Na decisão, o juiz pediu cópia das imagens das audiências de instrução e determinou que Eder se apresente no dia 12 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Polícia Técnico-Científica, para que os peritos avaliem se ele foi vítima de um erro processual. Por medida de cautela, para evitar às vezes a ocorrência de algum prejuízo para ele, caso tenha havido algum equívoco mesmo, eu revoguei a prisão, estou colocando ele em liberdade hoje, mas estou determinando que ele fique vinculado ainda ao processo, porque ele vai ter que comparecer na perícia técnica para fazer todos os exames suficientes para verificar se se trata mesmo ou não da pessoa dele ou se há algum divergente. Segundo a família, Eder Moura da Silva, de 31 anos, está preso injustamente. Na última quarta, ele estava com a família, quando foi detido e preso por policiais militares. Ele é inocente, tem provas para isso, a gente tem os documentos para isso, comprovando os números certos dos documentos dele. Havia um mandado de prisão contra ele por roubo de carro, que teria acontecido em 2013. Repare que no momento da prisão, o bandido apresentou este documento. O nome, data de nascimento e o nome dos pais são os mesmos, mas a assinatura e a foto são completamente diferentes. O número de registro também é outro. Tudo leva a crer que o documento foi clonado e, por isso, o advogado contratado pela família entrou com um pedido de soltura. No pedido, apresentei toda a documentação pessoal do Eder, todas as fotos que deixa, que prova sem sombra de dúvidas que o Eder, que está preso, não é o Eder, que respondeu inclusive o processo. Apesar da suspeita de fraude, a justiça tem caminhos burocráticos que precisam ser seguidos. Primeiro, o documento de soltura passou pelo protocolo judicial, depois foi levado para o distribuidor e só então chegou na décima vara criminal, onde foi analisado pelo juiz Adegmar José Ferreira. Cerca de uma hora depois do pedido chegar, o magistrado concedeu a liberdade provisória. Quando a família soube da decisão do juiz, muita emoção. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor. Sentimento de justiça feita, né? Não fizeram mais que obrigação só tão inocente. Então é um alívio, pra gente é um alívio, tá indo buscar ele. Vai passar o final de semana em casa? Em casa. Dona Aparecida, vem cá também, a senhora que estava, está contente, está satisfeita com essa... Eu estou enviada, eu estou satisfeita, eu estou feliz, o meu coração de mãe está assim, transbordando alegria. Graças a Deus a gente vai pra casa com ele.